Fala aí galera, entro bom o que é que você fala é Gabriel Fulinho e vamos pra mais um vídeo deste canal seguindo aqui com Projeto Cavaleiro, isso mesmo, mais um pequeno vídeo Bom, e o que eu fiz de ontem pra hoje? Acabei aí fazendo algumas coisas sem gravar Bom, uma delas, pelo menos eu não costumo fazer isso, que é pegar a fada e upar ela, tá? Outra coisa importante que eu acabei fazendo, vocês podem ver que meu ataque aumentou muito desde ontem Mas o que eu fiz? Eu distribuí as almas unidas, tá? Eu coloquei aqui 4 estrelas no traje, porque são coisas que são chatas ficarem gravando, entendeu? Você não vai ficar vendo, porque eu não vai ficar olhando enquanto eu dou pequenos cliques, entendeu? São chatos, então eu botei aqui 4 sóis em cada parte aqui do traje Botei aqui 4 sóis na Pandora e coloquei aqui 5 sóis na manopla, ok? Lembrando também que, como a gente tinha percebido que a gente já pega aquela segunda caixa de Pandora Então eu acabei já fazendo a fusão aqui, ok? Bom, foi isso que eu fiz Aqui na parte da alma eu acho que provavelmente eu devo ter dado alguns cliques Provavelmente eu vou dar outros Placha da alma Deixa eu fechar isso aqui Pronto, vamos dar uns cliques aqui na alma Já de repente deixar a alma vermelha full Láspada da alma Desta forma a gente vai melhorando a conta, ok? Pronto, aqui deixamos a alma vermelha full também Pegamos mais 200k de ataque aqui Agora vamos deixar a azul full, né? Porque como a gente é cavaleiro Vamos dizer que ela é uma das mais importantes Para o cavaleiro Já que a alma azul Ela é toda focada em defesa Só deixei a vermelha e a laranja mesmo Porque já é um costume meu fazer isso Costume feio Então eu acabo fazendo isso, ok? Vamos lá aqui Abrir mais um pouco de lasca de alma Pronto Lásca de alma Pronto Até aqui só a gente pode gastar Não está tendo tanta lasca de alma assim O problema agora foi purificado Mas está bom Desta forma está legal Enquanto isso Eu vou até mostrar para vocês aqui uma coisa Figa uma tela Eu estou muito perto de upar a outra fada Vamos entrar aqui em área de formação Já fiz dois passos hoje Vou fazer o terceiro Pronto A gente tem que botar o level 25 Então vamos fazer isso Ok Desculpa o barulho dos cachorros É porque essa hora Eles ficam mais afoitos Então por conta disso Vai ficar esse barulho Nesses filha da puta Latindo Por isso que eu não gosto de gravar o pano fada E distribuindo a alma unida Porque é chato É chato mesmo Porque não tem muita coisa que fazer Tem que deixar o personagem fazer Ficar totalmente dependente Se ainda tivesse a orbe de evoluir fada De repente seria mais interessante Deixa eu desligar Que vai ficar agora Vamos Evoluir isso aqui Ah, pixel Pronto Vamos pôr um negócio de fada também Mais um pixel Pronto Vamos deslocar Você vem pra cá Ele vai ficar Liga o dedo de Deus aqui em cima A gente vai matando E já vai upando direto Sem ficar Se preocupando Tanto em clicar Essa se não me engano Essa safada aqui Pede agora Level 30 Então a gente vai Provavelmente não vai conseguir Upar hoje Com essa quantidade Que tem aqui Mas Já fica pro dia seguinte Ou então Depois eu largo FK e upo ela Mas por enquanto Vai seguindo Esse jeito aqui Já que é o jeito Que a gente tem Pra upar Nosso personagem A gente tá com 9.2 KK de ataque 7.5 barra 7.3 KK de defesa E 39 KK de HP Ok Tá mais um Tá começando a criar forma Entendeu? Começando a criar forma A gente tem muita coisa pra fazer Como essa semana se estendeu Esse é um caso Esse evento dessa semana Que está sendo gravado Que é o feriado na China Se estendeu por duas semanas A gente vai De repente Não vou fazer igual O projeto sacerdote Que eu fiquei esperando Semana após semana Pra ficar gravando Gastando cash Entendeu? Até porque como o personagem Eu peguei ele um pouco Antes free Então ele acaba Tá bem upado Entendeu? Bem upado Ah uma outra coisa interessante Também Que eu fiz as caçadas de área Dessa madrugada No caso de hoje E como tá tendo O evento da caçada de área Eu consegui pegar A orb de nível 3 E botei a nossa montaria Nível 150 Agora só fica faltando mesmo A gente pegar um pacote de ração Vou aproveitar o resto do evento Pegar alguns tickets de sorteio Que tá dando E de repente pegar A ração de montaria Se de repente Até o final desse evento Eu não conseguir pegar Eu vou ter que comprar Com 35k de cash Não sei o que E compra a ração E pumba E bota aí Entendeu? Aí a montaria Fica Fuge em 3 Direitão Mas por enquanto Não há necessidade disso Então por conta disso A gente vai Esperar Só acabar aqui Falta um Tá na sétima onda Enquanto isso A gente troca uma ideia Pessoal Eu quero realmente Receber um Feedback De vocês Então todos os lugares Que vocês Puderem falar comigo No facebook No grupo do discord Ou no grupo do whatsapp Ou até mesmo Nos comentários do vídeo Eu quero que vocês me dão Um feedback Do que vocês estão achando Das nossas duas séries Que estão disponíveis No canal O meu projeto cavaleiro E o outro É o mundo das sombras Com personagem sombrio Lembrando que o personagem sombrio É um ladino Totalmente free Apenas se aproveitando Dos eventos Que saem no servidor E também Não está recebendo Nenhum tipo de ajuda Nem bank Nem nada disso Entendeu? Tanto é que eu fiz No servidor Eu não conheço ninguém Provavelmente Tem alguém lá Que assiste meus vídeos Mas não quer dizer Que eu vou estar Recebendo ajuda Deles Então É totalmente Diferenciado Por conta Disso Entendeu? Eu queria fazer Porque tipo assim Quando eu fiz A vida de Lero Lero Acho que era a vida De Lero Lero Não lembro agora Que era o Lero Lero Que era o Eita caralho Vamos mochicando aqui Que era O vídeo sobre o Free Lero Lero O Chá acabou recebendo Muitas doações E por conta Dessas milhões de doações Muita gente ficou insatisfeito Porque isso não é um free de verdade Um free de verdade Ele corre atrás Dos itens que ele precisa E não espera Os itens que ele precisa Chegar na mãozinha Então Como as pessoas Não gostaram desta forma Então por isso Que eu fiz O mundo das sombras Que é um personagem Totalmente único Onde ele apenas Upa De acordo com os eventos Que estão Selecionados Aquela semana E dessa forma A gente pretende fazer Três temporadas Do mundo das sombras Lembrando que a primeira temporada É até o sombrio Chegar a 2kk A segunda temporada Eu vou focar Em ele pegar 5kk E na última temporada Ele pegando 10kk Entendeu? Então vão ser Três temporadas aí Vou mostrar pra vocês Que sim É possível Você pegar 10kk Com o personagem Free E que não é difícil Basta você aproveitar Todos os eventos Todos os eventos Que vierem Que podem ser Eventos bons Entendeu? O evento dessa semana É muito bom Que é o caçada diária É um evento até um pouco chato E você tem que fazer 20 caçadas diárias Eu meio que já Já tô tirando de letra Eu tava fazendo Caçada diária Tem 8 fakes E agora Vamos dizer assim Que eu dei uma enjoada Então eu só tô fazendo Nas minhas 3 contas principais No caso aqui É o Projeto Cavaleiro O Mundo das Sombras Com o Com Sombrio E o meu personagem mesmo Que é o que eu jogo Que é o S100 The One Ok? Quem quiser jogar comigo Num servidor Quer saber como é que é E tal Quer conhecer O meu modo de agir Fora do canal Então É só aparecer no S100 Que será convidado Para a Guild Asgard Ok? Que é a minha Guild Lá no S100 Ok? Então Caso vocês tenham interesse De ir para um servidor novo Eu super aconselho O S100 S100 é um servidor Muito legal Muito legal Mesmo Ok? Bom Sabendo disso Peço que vocês se inscrevam No canal Lembrando que a gente tem Sorteios Para 700 800 900 E mil inscritos Isso mesmo Mil inscritos Ok? E em breve De repente Voltarei a fazer As prévias Da manutenção Tem um pessoal pedindo Na verdade Foram duas pessoas Só que me pediram Então eu estou pensando Ainda Se é válido Eu voltar a fazer As prévias Da manutenção Ou não Ok? Então Perante isso A gente vai Pensar mais Caso vocês tenham interesse Por favor comentem Aqui nos vídeos Do canal Se vocês tem interesse Da gente Voltar a gravar A prévia Da manutenção Ok? Nós estamos aqui Level 24 Falta uma onda Acho muito difícil A gente pegar Level 30 Mas também nunca se sabe Vamos ver Se isso vai ser Possível Ou não Ok? Lembrando Galerinha Por favor Isso ajuda muito Compartilhem o vídeo Tá? Compartilhem o vídeo Nas redes sociais Deem like Sei lá De repente Um dia A gente entra No Stream Stop Do Do Youtube Logicamente Isso é mais pro Twitter Mas a gente chega ali No in alto Então pra isso Vocês precisam dar like Deem like Pro nosso canal Ser conhecido E ter mais gente Jogando Asa de cristal Com a gente Ok? Caso vocês tenham Alguma sugestão De jogo Por favor Deixem nos comentários Que aí Eu dou uma olhada No jogo Vejo se é viável Ou não Gravar Ok? Bom, terminamos aqui Pegamos level 27 É bom pra caramba E tem uma coisa Que eu queria fazer Que eu não fiz ontem Que eu tava enrolando Na verdade Pra fazer E eu vou fazer agora Deixa eu mudar de L Aqui Consegui vender Boa parte das coisas Que eu tinha sobrando Então Com isso A gente tem uma quantidade De D Maneirinha Não é muita coisa Mas é maneirinha E vamos aqui Opaus títulos Tá com a quantidade Eu comprei também Vi um cara vendendo Pacote por 2D Eu achei interessante E comprei Algumas Entendeu? Então vamos lá Aqui é um sistema Que particularmente Eu acho legal Até porque é um sistema Frito Faz DG Vai conseguindo Um negocinho Ou faz paisagem Vai conseguindo E por conta disso É um sistema Que eu particularmente Gosto Entendeu? Então vamos lá Vamos lá Mais um pouquinho Aqui Pronto Acabou aqui Estamos no título Rico Um título Que eu acho legal Bom Feito isso Também temos aqui Alguns Almas Original Vamos estar dando Uma melhorada Aqui Vendo que a gente É de ataque físico Então Vamos evoluir O de ataque físico Pegamos level 12 Vamos ativar E com isso A gente vai dar uma olhada Estamos com 9.3kk De ataque Ok? Ok? Estamos felizes? Estamos felizes Outra coisa Que eu acabei comprando Bastante aqui Eu comprei bastante Varinha Soquete Maior Por quê? Porque temos algumas coisas Aqui Tendo o interesse De estarem Equipados Ok? Então a gente vai Equipar agora Bom Eu também Acabei pegando Eu tinha algumas runas Algumas Algumas gemas Já nível 10 Então a gente vai Utilizar Essas gemas Em algumas partes Dos nossos itens Vou botar aqui Na manopla Isso aqui Eu ganhei de sorteio A gente vai colocar aqui Pronto Vamos equipar Aqui no Traje Eu tenho Duas Pérolas Que são úteis Que essa aqui Que é Que dá HP AP E Velocidade de ataque Equipado Isso E é não menos importante As gemas de dano crítico Vamos colocar aqui Uma Duas Três Quatro Isso Tá dando crítico Tá aqui Uma Duas Três Quatro Pronto Feito isso Bonitão 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 Outra coisa que eu queria fazer também Que eu acabei pegando um tigre de sorteio aqui Deixei pra rodar com vocês Que vai que vocês me dão sorte E a gente pega o pacote de ração de montaria Que é esse aqui Vamos gerar E torcer pra cair Aqui Vou até deixar o mouse em cima Porque vai que Nossa O coração por um segundo Deu uma pausa Nossa Pingou em cima Mas não foi Tudo bem Não tem problema Vamos Fechar aqui E vamos começar A fazer as coisas Mais um pouco Mais sérias Por assim dizer Eu comprei algumas Chaves Gama 2 Até porque eu tenho uma quantidade Também de Da mesma De Pacote A gente vai começar A tentar pegar o set Lendário Deixa eu botar aqui na página Que é E vamos ver se a gente consegue pegar Um de cada Com essas 11 Armadura Capacete Bota Capacete De novo Já temos A nossa primeira Zebra Vamos lá Pegar alguma coisa Diferente Capacete De novo Isso é ruim Anel Boa Agora falta Amuleto E luva Anel De novo Amuleto E luva Luva Agora falta Só o amuleto Outra luva Amuleto Opa Nossa última chance Outra luva É Infelizmente Não pegamos o amuleto Isso é um pouco ruim Mas Paciência Tá Paciência Isso acontece Nas melhores Famílias Bom Feito isso aqui A gente Prefita Pegar É Precisaria no caso Pegar Caixa gama 2 Ok Mas por enquanto Não vamos fazer isso não Vamos fazer outra coisa Uma coisa que Particularmente Tem pego Todo mundo Com a sua vontade Aguçada De rodar Esta roleta Ok Nós temos aqui 973k de cash Eu vou dar 3 rodadas 3 rodadas Ok Então vamos lá A primeira Vamos ver se a gente Pega uma coisa legal Foi interessante Pegar a gema De veloz de sentinela Porém Há uma pegadinha Caso caia ali Há uma chance De vir qualquer outra coisa Pegamos isso aqui Que é legal Nós fizemos um total De 500 Não sei se a gente Vai conseguir chegar até lá Mas para a gente Trocar futuramente A nossa asa Ao menos o nosso skin Da nossa asa Pegamos uma coisa Que é interessante Que aumenta o índice De acerto Em 15% Isso aqui é extremamente legal Pegamos aqui em cima Atualização de piscis Superior E pegamos aqui Uma coisa boa Boa, boa mesmo Pegamos aqui também Uns cristais perfeitos Que serve para a gente Um pau místico E vamos rodar novamente Eu vou tirar isso aqui E isso aqui O resto eu vou deixar lá Vamos lá Tentar rodar de novo Primeiro que eu vou rodar Apenas 3 vezes Olha Pegamos a asa Molecada Uma asa Asinha Era uma coisa também Que eu estava querendo bastante Até porque Ela tem o mesmo status Da última asa Que você vai evoluindo Na partida sua Então isso acaba sendo Muito bom Muito bom mesmo Pegamos mais 2 tickets aqui Um que esquiva por 3 horas E o outro que dá Índice de acerto Esse a gente já tem Vamos lá Rodar mais uma vez Nós pegamos Topazio Não é coisa muito legal Até porque a gente É de ataque físico Mas pegamos aqui também 2 fragmentos Da capa divina Que é legal Pegamos mais uma porrada De outros buffs E vamos aqui Rodar pela nossa Última vez Ok A gente já tem Um puta de um pro Aqui que a gente pegou A asa Então eu já estou Bem feliz Porque você quer cair Na asa de novo E vamos aqui Para a última vez Para tentar pegar Mais um pouco De rubir Lembrando que a gente Precisa no total São São 14 Se não me engano São 14 Vamos lá Mais uma rodada aqui Quem sabe Pegar mais um pouco Pegamos mais aqui Mais cristal perfeito Isso é bom Bom, bom, bom Ó pegamos mais 5 Pegamos aqui Pena da tormenta E mais Tá ótimo 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 Feito isso Vamos abrir aqui Vamos retirar isso aqui Que é bom E a asa Ok Vamos retirar isso aqui também E o resto Não, vou tirar isso aqui também Pronto O resto a gente deixa aí Bom, a asa a gente já vai usar De imediato Tá A gente foi para 9.8 Pegamos 8kk De defesas E 44kk De HP Ok Feito isso Agora tem o que acontece Eu estou com algumas Algumas asas aqui Que eu gostaria até de upar Mais para ter espaço Então vamos upar Vamos dar uma melhorada Nela aqui E futuramente Assim, futuramente Sacou? Não para agora Futuramente A gente consiga De repente Dar um up melhor Mas ela não é o foco Já que a gente já pegou Uma asa de melhor Atributo Então a gente É uma coisa a mais Para A gente vai gastar aqui Mais mesmo Por visual mesmo Porque a gente já tem A melhor status Vai que futuramente Lance uma asa nova E por conta disso A gente já tem Uma asa Vamos dizer assim Até bem evoluída Ok Deixa eu ver aqui Onde está a asa Deixa eu dar um ordenar Pronto Aqui vamos guardar A asa Temos aqui Mais 60 divinas Isso é bom Para a dedel E vamos dar um ordenar Aqui E vamos guardar Essas divinas Ok Bom Uma coisa muito interessante Também de fazer logo aqui Não vou fazer não Vou deixar para um próximo vídeo Bom gente Muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui Não se esqueçam De se inscrever no canal Não se esqueçam De dar aquele like E compartilhar Nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui Que salgue Muitos Fui